Oi galera, no vídeo de hoje eu decidi mostrar pra vocês a minha coleção de óculos escuros porque, cara, eu tenho muito óculos e eu tô querendo me desfazer de alguns deles e eu tenho umas coisas meio assim, exóticas, então eu queria mostrar pra vocês tudo antes de eu começar a me desfazer de alguns deles e como a maioria deles eu comprei em brechó, em feira e tal, não tem especificação eu decidi não colocar especificação no vídeo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês gostem, então bora lá ver comigo quantos óculos eu tenho nessa coleção Música 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 Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amo óculos escuros, acho um acessório assim maravilhoso Às vezes o óculos faz aquele complemento incrível no seu look, né? E, cara, não dá, eu não saio sem óculos escuros porque ninguém aguenta aquele sol na sua cara, né? Tem que sair rica Às vezes um batonzão e um óculos escuro já faz o jogo O colar que eu usei hoje é o colar Rainha, uma peça dupla face do Projeto Balacobaco Então não deixem de curtir a página do Projeto Balacobaco E o Instagram também, viu? Que tem muitas coisinhas por lá E a loja virtual tá lá na página deles também É facebook.com.br Projeto Balacobaco Não deixem de se inscrever aqui no canal Curtam o vídeo, compartilhem E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau! Tchau!